Olá alunos da Univesp curso de engenharia, bem-vindos à nossa aula 5 do curso de fundamentos matemáticos da computação. Fizemos uma trajetória até agora falando muito de coisas de lógica básica e essa é uma aula sobre técnicas de prova. Nós vamos iniciar um estudo mais sistemático sobre uma reflexão sobre o que são provas e demonstrações. Nas aulas anteriores a gente já tratou de coisas muito ligadas a isso tudo. Como eu estou dizendo aqui, é um pouquinho, não sistematizar um pouco mais o que a gente chama de prova e demonstração. Isso, já enfatizei também em aulas anteriores, é muito importante na área de programação porque são as provas que o programador faz é que vai garantir que o algoritmo, o programa que ele criou, faz exatamente aquilo que ele pretende que ele faça. E tanto para a pessoa ter certeza pessoalmente de que ela está fazendo algo correto, como para convencer as pessoas com quem ela trabalha que aquilo que foi criado, aquele algoritmo, aquele programa é eficaz. Então, vou começar com alguns comentários. Uma coisa que sempre é bom lembrar, quando a gente vai provar qualquer coisa, nós estamos falando de termos que precisam estar bem definidos naquele contexto no qual nós vamos trabalhar. E isso não é fácil. A gente vive escrevendo coisas a título de definição para explicar um conceito e a gente não percebe que não está devidamente esclarecido. Vou dar um exemplo que eu acho muito bonito, muito engraçado. É uma questão que caiu numa prova do vestibular da FUVEST e depois de alguns anos ela foi repetida exatamente igual numa prova do Enem. E no texto aparece a definição do que é um símbolo em Braille, no enunciado da questão. Vamos dar uma olhada no que está escrito. Está escrito assim, a escrita Braille para cegos é um sistema de símbolos no qual cada caráter é um conjunto de seis pontos dispostos em forma retangular. Tem aqui uma ilustração. Dos quais pelo menos um se destaca em relação aos demais. Por exemplo, a letra A é representada por está representada aqui. Importante essa informação de que dos quais pelo menos um se destaca em relação aos demais. Porque todos os pontinhos não destacados, esse destaque é em relevo, se nenhum pontinho for destacado fica um espaço em branco que a pessoa que vai ler não sabe se é uma letra ou se é um espaço entre outros símbolos. Então alguma dessas tem que estar em destaque. A pergunta era o número total de caracteres que podem ser representados no sistema Braille. Qual que era a resposta esperada? Bom, são seis símbolos. Cada símbolo pode estar em relevo ou não, em destaque ou não. Portanto, duas opções para cada um é o princípio fundamental da contagem. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 2 elevado a sexta, 64. Mas como o símbolo todos rebaixados não é aceito, seria 63, que é a alternativa D, que era a resposta dada como correta pelo vestibular da FUVEST. Essa questão gerou uma grande polêmica, uma série de críticas, a FUVEST manteve a questão e o INEP, quando ela caiu no ENEM, anulou a questão. E a gente olha a questão, parece que está tudo bem, né? A definição de Braille está estranha, a definição do que é um símbolo. Olha que coisa sutil. O que a pessoa pensou e o que ela escreveu. Dos quais pelo menos um se destaca em relação aos demais. O que a pessoa queria escrever é que cada um se destaca em relação ao plano onde a letra está escrita, para evitar o símbolo todos rebaixados, que não seria perceptível por quem estiver lendo. Mas ela não escreveu isso. Ela escreveu não se destaca em relação aos demais. Literalmente, se destacar em relação aos demais pontos, a letra com os seis pontos destacados não pode ser considerada, porque nenhum está em destaque em relação aos demais. Os seis estão iguais, os seis estão destacados. Uma leitura bem crítica, a resposta correta seria 62. Teria que tirar a letra em que estão todos rebaixados e tirar a letra em que estão todos levantados. O INEP anulou a questão, a FUVEST não. A FUVEST manteve o 63. Agora, o que eu estou mostrando desse exemplo para chamar a atenção disso, o que a pessoa pensou e o que ela escreveu. Dos quais, pelo menos um, se destaca em relação ao plano onde está sendo escrita a letra e se destaca em relação aos demais. Percebe? Isso é muito comum quando a gente faz uma definição. A gente pensa uma coisa, pensa que a gente está conseguindo expressar aquela ideia na redação e o que saiu escrito é uma coisa um pouquinho diferente. Isso é muito importante a gente ter em mente quando vai escrever. Muitas vezes as frases ficam incompletas também. Quando você lê essa frase, prove o seguinte, para todos os valores reais positivos de x e y vale logaritmo na base b de x vezes y igual logaritmo de x na base b mais logaritmo de y na base b. Há um monte de conceitos, de definições que não estão explícitos aqui, que estão tácitos. Isso é uma outra coisa que a gente tem que ter ideia. Muitas das hipóteses e das definições ficam tácitas naquilo que nós estamos escrevendo, não são explicitadas. Elas estão num contexto que forma uma espécie de cenário onde nós estamos atuando. Outra coisa que muitas vezes a gente tem que prestar atenção também. A diferença entre o que a gente faz na língua corrente e na língua formal. Muitas vezes algumas coisas ficam subentendidas quando nós falamos. Por exemplo, é muito comum encontrar nos livros a seguinte frase. Uma função polinomial do primeiro grau tem lei de formação dada por f de x igual a x mais b. a e b é pertencente a r e a diferente de zero. Na verdade está dizendo aqui que se é do primeiro grau é assim. na frase em português corrente não está dizendo que o contrário, que se é assim é do primeiro grau. É um se e somente se na definição formal que não está explícito aqui. Esse se e somente se está só subentendido. E essas são coisas que a gente tem que prestar muita atenção e na medida do possível evitar quando nós fazemos as nossas redações. Reforçar alguma coisa sobre vocabulário. num teorema nós temos que distinguir as hipóteses, a tese e a demonstração. No teorema de Pitágoras, num triângulo retângulo com catetos de medidas A e B e hipotenusa C, vale a relação A² mais B² igual a C². O que é hipótese aqui? Que nós temos um triângulo retângulo com os catetos com essas medidas. A hipótese é toda essa descrição de quem são A, B e C. Nós estamos assumindo que trata-se de um triângulo retângulo, que A e B são as medidas dos catetos, que C é da hipotenusa. A tese é a relação A² mais B² igual a C². É isso que a gente quer provar. E bom, existem muitas provas disso. Esse enunciado que eu dei do Pitágoras é um dos possíveis. É um enunciado que é uma implicação, como eu vou falar em seguida. Triângulo retângulo implica A² mais B² igual a C². Vale também a outra implicação, que se num triângulo a medida dos lados satisfaz essa relação, então o triângulo é retângulo. Na verdade é um C e somente C. E no enunciado que eu mostrei também não está. E nós vamos falar um pouco mais disso em seguida. Então hipótese, tese e demonstração. Temos que ter bem clareza disso. A hipótese é o conjunto de informações que nós assumimos naquele enunciado. A tese é o que nós queremos provar. E a demonstração é o conjunto de argumentos lógicos que efetuam a prova. E tem que haver um acordo entre os participantes desta discussão sobre quais argumentos que a gente aceita como válidos. Ainda com nomenclatura, muitas vezes a gente usa a palavra lema, se você vai encontrar muitas vezes isso nos livros, lema é um teorema auxiliar. É um passo no caminho do teorema principal. Corolário é uma consequência quase imediata de algum resultado anterior. E muitas vezes fatos de menor importância, o autor não chama nem de teorema, nem de lema. Ele chama de fato, proposição. Nós estamos lendo o texto e aparece lá. Proposição. É um teorema em que o autor achou que a importância dele era menor. Eu vou citar alguns tipos de provas e como que a gente estrutura essas provas. Bom, um tipo de prova é muito comum, é a implicação. Nós queremos provar que uma coisa implica a outra. Temos sempre que lembrar que uma implicação P implica Q não garante que Q é uma verdade. Nas aulas anteriores, nós tivemos a discussão da tabela de verdades da implicação. Fizemos discussão de tabela de verdade do E, do O, do implica, do equivalente. Várias tabelas de verdade em todas as nossas aulas anteriores. E a importância disso está justamente agora quando nós vamos fazer essa discussão de técnicas de prova. Lembra da tabela de verdade da implicação? Verdade e verdade, a implicação é verdadeira. Verdade e falso, a implicação não é válida. e se o antecedente é falso, quer o consequente seja verdadeiro ou falso, a implicação é válida. Isso é uma coisa que surpreende um pouco, como é que uma coisa falsa pode implicar uma verdadeira. Mas é algo que a gente já discutiu, vou lembrar algumas situações. Essa sentença falsa, menos um igual a um, que é falsa, ela implica tanto a sentença falsa, menos dois igual a dois, como a sentença verdadeira um igual a um. Daquela falsa, para chegar em menos dois igual a dois, basta multiplicar por dois, que é uma coisa válida. E daquela falsa, menos um igual a um, para chegar em um igual a um, basta elevar ao quadrado, que também é uma operação válida. Então, de fato, o antecedente falso pode levar a uma consequente verdadeiro ou falso. Por isso que a implicação é considerada verdadeira em ambos os casos. P e P implica Q garante que Q é verdadeira. Porque se a gente sabe que P é verdadeira e que P implica Q, então Q é verdadeira. Só olhar Q. P implica Q é verdade nesses três casos. Mas se P também é verdade, então eu vou ter P verdade, P implica Q é verdade, isso só ocorre na linha de cima. A única linha em que P é verdade e P implica Q é verdade é a primeira, onde Q é verdade. Então, P é verdade, P implica Q é verdade, garante que Q é verdade. Bom, alguns nomes que a gente usa, por exemplo, a gente fala que prova uma implicação pelo método direto, quando nós saímos de P e deduzimos Q diretamente. Você sai de um e chega no outro. Por exemplo, se o resto da divisão de um número natural por 4 é igual a 1, então o resto da divisão do quadrado desse número por 4 também é 1. Aqui há uma definição tácita por trás desse enunciado, que é o que é o resto da divisão de um número por 4. Isso é uma coisa que precisa estar definida para essa frase fazer sentido. O que a gente está mostrando é que se um número tem resto 1, o seu quadrado também tem resto 1 na divisão por 4. O que quer dizer essa história do resto 1 na divisão por 4? Você pega o número, divide por 4, dá um certo quociente e sobra resto 1, ou seja, o número é igual a 4K mais 1. Isso que significa resto 1. O número ser da forma 4K mais 1. Então esse teorema é assim, a sentença P é que o N tem resto 1 e a Q é que o N² também tem resto 1. Um com Q, outro com K'. E eu saio direto da P e chego no Q. Escrevo N², que é o Q, 4K mais 1², 16, passo a, elevo ao quadrado, ponho 4 em evidência aqui, nesse 16K2 e 8K, chamo isso de K', e K' mais 1. Observe que eu saí da P. Quando eu fui calcular N², eu escrevi que o N era 4K mais 1. Então eu comecei com a sentença P, N é 4K mais 1. Elevei ao quadrado e mostrei que o quadrado também funcionava. Isso é o que a gente chama de método direto. Existe uma coisa que a gente chama de método da contrapositiva, que é o jeito de provar que P implica Q é provar que o não Q implica o não P. A gente também já discutiu a tabela de verdade disso, nós vimos que era igual. uma implicação é equivalente a o contrário implicar o contrário. Então, por exemplo, nas aulas de séries, lá no cálculo 3, a gente viu isso aqui, olha, que se uma série soma infinita de um infinito do AN é convergente, então o limite do AN é zero. Pega a frase contrária, se o limite do AN é diferente de zero, neguei, então, nego aqui, a série diverge. E essas duas coisas são equivalentes. para provar uma, eu posso provar a outra. Então, se eu quero provar a sentença 2, basta eu provar a sentença 1 que funciona. Está ok? Está claro para todo mundo? Outro exemplo de contrapositiva que é muito, tem algo de prático aqui. Nós dizemos que um polinômio é divisível pelo outro polinômio Q, se existe um terceiro polinômio tal que o primeiro é o segundo vezes o terceiro. Quer dizer, a divisão, como se fosse divisão na chave, deu o resto zero, então o polinômio P é Q vezes R. Isso é o conceito de divisão de polinômio. Essa é a definição. Bonitinho esse exemplo. Por que ele é importante? Tem um teorema que relaciona saber se um polinômio é divisível por X menos alfa. Isso é uma coisa que a gente faz muito quando está querendo resolver equação, fazendo manipulações algébricas. É sempre interessante fatorar coisas, a gente sempre quer saber se é possível fatorar. Então saber que um polinômio é divisível por um termo de grau 1 é saber isso, a mesma coisa que antes, só que trocando o Q por X menos alfa. E tem um resultado que diz que se o polinômio é divisível por X menos alfa, então P de alfa é zero, ou seja, o alfa é a raiz daquele polinômio. Isso é claro aqui, se o P de X é X menos alfa é R de X, se eu puser alfa no X, fica alfa menos alfa, zero, então P de alfa é zero. Então, se o polinômio é divisível, P de alfa é zero. O que ocorre muitas vezes? Eu estou com um polinômio nas mãos, X a 7 menos 4, X a 5, mais 2, X ao quadrado, menos X mais 1. Me coloca a pergunta, será que dá para fatorar X menos 1 nesse polinômio? Maneira simples de resolver, calcula P de 1. Calculei P de 1, fiz a conta, diferente de zero. Como tinha implicação fatorável, implica P de alfa zero, eu calculei P de alfa e deu diferente de zero, então neguei aqui, automaticamente neguei lá, então não é possível fatorar o polinômio. Quer dizer, eu provei que não dá para fatorar usando a contrapositiva. É bem interessante isso. E é uma coisa que é muito prática, a gente muitas vezes precisa disso. Redução ao absurdo é um método importante que a gente fez alguns exemplos, vamos então sistematizar um pouquinho melhor. Eu quero provar que P implica Q. Isso é equivalente a provar que P e não Q implica uma coisa falsa. Quer dizer, eu nego a tese, junto a tese negada com o antecedente, o P, e concluo uma coisa falsa, uma coisa errada, em geral um absurdo, e terminei a demonstração. Primeiro, a tabela de verdade, isso também é de aula anterior, lá da aula de manipulação lógica, esse slide eu recuperei lá de uma das aulas anteriores. P, Q, F, falsa sempre, quando é que P implica Q é verdade, é a tabela da implicação, V, 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 F, não, F, V, F, F. E aqui, quando é que P e não Q implica F? A tabela de verdade, observe, se ambos são verdadeiros, isso é verdadeiro, e, desculpe, quando, não Q aqui, então quando ambos são verdadeiros, esse é falso, portanto isso é falso, implica falso, falso implica qualquer coisa. Quando Q, P e V, P é verdadeiro, Q é F, como aqui é não Q, fica V e V, verdade não pode implicar falso, falso. Quando P é falso, isso é falso, implica sim, e quando ambos são falsos, isso é falso, implica sim, falso sempre implica. Então, observe que a tabela de verdade de P implica Q, e P e não Q implica F, são iguais, V, V, F, F, por isso que são equivalentes, por isso que eu posso, para provar uma coisa, provar a outra. Então, por exemplo, um exemplo, estamos lá estudando funções deriváveis, tem um resultado que diz o seguinte, se uma função tem valor igual em dois pontos, A e B, então existe um ponto no intervalo onde a derivada é zero. Isso é coisa lá do cálculo 1, vamos ver se vocês se lembram. Pega uma função que tem dois valores iguais, A e B onde ela vale igual, então o gráfico tem que fazer isso. e tem que ter um ponto aqui, que é um ponto de máximo, de mínimo, onde a derivada é zero. É isso que esse teorema afirma. Um jeito de demonstrar é por absurdo. A gente pega a sentença P, como sendo F de A igual a B, e a sentença Q, é a sentença, existe um ponto onde a derivada é zero. Não Q é, nenhum ponto a derivada é zero. F' de C é sempre diferente de zero. Neguei o Q. Aí eu fico com, como a derivada é sempre diferente de zero, bom, ou ela é sempre positiva ou sempre negativa, porque ela nunca é zero. Então, ou ela é sempre mais, ou ela é sempre menos. Sempre mais a função é crescente, sempre menos a função é decrescente. Mas isso contradiz a parte P, que diz que a função é igual. Se ela é igual em A e B, ela não pode ser sempre crescente ou sempre decrescente, porque ela é igual nas extremidades. Então, tem uma contradição. Então, ou a conclusão sobre o crescimento é falsa, ou P é falsa. Alguém é falsa. Porque uma está contradizendo a outra. Não pode ambas serem verdadeiras. Sempre crescente e iguais nas extremidades. Então, ou P é falsa, ou menos Q é falsa. Então, isso aqui é falso, porque é um E. E se isso é falso, ele implica uma falsidade. Como esta sentença, P, E, não Q, implica F é verdade, quer dizer que P implica Q é verdade. E é isso que é a demonstração por absurdo. Há demonstrações do tipo C e só C, é uma coisa bem básica, acho que aqui não temos muita dificuldade. Só tem que lembrar que P equivalente a Q, P implica, é a mesma coisa que dizer que P implica Q e Q implica P. Então, uma equivalência são duas implicações. E isso é uma coisa fácil de manipular. Por exemplo, se o número inteiro é ímpar, C e só C, o X ao quadrado é ímpar. Então, primeira parte, eu vou provar que X ímpar implica X2 ímpar. Isso pode ser feito pelo método direto, como eu fiz aquela história do resto 1 na divisão por 4. Direto, você sai de X ímpar, 2K mais 1, eleva ao quadrado, põe 2 em evidência aqui, e concluí que é 2K' mais 1, ou seja, fiz método direto. Saí de que X era ímpar, cheguei no X2 ímpar. Agora, eu tenho que fazer o contrário, X2 ímpar, X ímpar. Posso fazer pela contrapositiva. Suponho que X é par, quer dizer, neguei aqui, Então, X é 2K, eleva ao quadrado, 2K'', X quadrado par. Eu provei, na verdade, que X par implica X2 par. Isso é equivalente a provar X2 ímpar implica X ímpar. E aí, eu fiz uma demonstração, sei somente C, que precisava fazer as duas implicações. Nas próximas duas aulas, a gente vai continuar falando de essa sistematização de técnicas de demonstração. Nessa aula, ficamos por aqui. Nessa aula, ficamos por aqui.